Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 3. Galera, eu tô indo aqui com a lança do Lagiacros, o Pada, né? Ela tá com 345 de ataque e 240 de Thunder. Eu tenho 35% de afinidade do 7, né? E a lança em si já tem 15% de afinidade. Tem o Critical A+, né? Que tá me dando aqueles 35%. Tem o ataque up médio. E tem o Hit Cancel aí, né? Que vai cancelar o calor. Quando eu vou pra quests de lugares quentes como o Vulcão. Deixa eu ver aqui. Ah, eu já peguei o buff, beleza. Mas agora, galera, a gente vai fazer uma quest não no Vulcão. Vamos lá pra Tundra enfrentar dois Barioff. Né? Um monstro bem chato aí se eles ficarem juntos, né? Mas vamos lá, galera. Vamos lá enfrentar esses dois Barioffs aí. O ideal seria eu ir com a arma aí de fogo, né? Mas eu tô sem aí uma lança de fogo no momento. Então eu vou fazer com essa arma de Thunder aí mesmo, galera. Vamos lá. Vou pegar aqui os itens. Beleza. Ah, eles me dão até tiro de fogo ali, né? Mas... Opa, já tenho bastante Hot Drink aqui. Já trouxe aí... Acho que completo. Ué. Ué, 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 ué. Ah, eu tô cheio de itens. Tô cheio de itens, ó. Trouxe bastante item aí pra enfrentar eles. Dizem que eu já tinha Hot Drink, mas na verdade é que tá vazio. Então eu vou descansar aqui o Sonic Bomb. Não sei porque que eu trouxe, né? Vamos lá. Vamos pegar o Hot Drink. Vamos lá pra Quest, né? Beleza. Agora sim, galera. Tem que economizar bem esses Hot Drinks aí. Vamos lá. Eu sei que eles começam ali nos 6, galera. Porém... Eu não quero enfrentar os dois juntos, né? Então vamos torcer aí pra esse tempo que eu demorei aí... Verificando ali os meus itens, né? Que um deles tenha saído de lá, né? Enfrentar os dois juntos não é nada interessante. O Bariof aqui do Monster Hunter 3. Eu acho ele um pouco mais chato aí do que o Portable 3rd, né? Eles têm uns golpes diferentes, olha lá. Tá saindo fora... Ah, mas aí saiu fora os dois. Espero que eles não tenham ido pro mesmo mapa, né? Não, não tem nenhum lá, ó. Beleza. Vamos seguir aqui pro... Mapa 7. Aproveitar que a gente tá por aqui. Opa, tem um deles chegando aqui, ó. Tô ouvindo o barulho de asas. É, olha lá, galera. Um deles chegou aí, ó. Beleza. Preparar pra marcar ele. Olha os bichos querendo me botar pra dormir ali já. Ah, errei. Vamos encostar aqui perto, defende. Beleza. Vamos começar aqui... Arrebentar eles na lança aí, galera. Espero que eles não fiquem correndo muito. Assim que é meio estranho pedir isso de bariope, né? Acho que ele adora ficar correndo desse jeito aí. Opa. Esses bariope do 3rd são mais espertos. É, agora eu vacilei. Era pra dar do counter ali, né? Opa. Nossa, já veio me atacar por as costas. Aê. E ele tá bem agitado, galera. Com calma aqui. Esse ataque dele é muito rápido. É tipo instantâneo esse ataque aí. Vocês viram que ele mal virou pro lado ali. Ele simplesmente foi. Tipo de ataque o monstro nem pensa, né? Já vai embora. Ah, ali. Counter aí pro lado errado. É, só que aí, no 3rd, eu posso dar os 3 golpes aqui com a lança e ainda assim dar o counter. Essa é uma bela vantagem da lança do 3 aí. Ah, cara. Minha estamina tá indo embora. Vamos economizar um pouco de estamina. Isso. Quieto. Agora não pulou. Agora que eu queria que ele pulasse. Opa. Vou aproveitar aqui pra dar mais um dano aqui. Bem próximo da cabeça. Ótimo. Esse dagger já tomou mais golpe. Defende. Ah, caramba. Demorou pra se recuperar. Errei o counter. Mas vamos lá. Oh, nada disso. O bug entrou no meio ali. Ai, por sorte. Eu posso dar os 3 golpes e dar o counter mesmo assim, né? Então... Mano, esses... Pera aí. Não. É, eu vou ter que dar um jeito aqui nesses bugs. Porque eles estão atrapalhando demais. Não é uma counter. Nada disso, rapaz. Pera aí. Nada disso. Ele tá um pouco longe. Mano, para de se afastar. Aí, defendi. Beleza. Tem que ficar bem esperto com a estratégia dele. Opa. Ah, não deu pra dar o counter. Não deu tempo. É, vamos pra dentro dele aqui. Toma, toma. Acertei uma, pelo menos. Vamos lá. Vamos bater aqui. Nossa, eu virei de lado ali. Acho que é porque eu levei uma patada dele quando ele virou. Vou dar o counter e ele tava de lado. Tá bem esperto, hein? Toma aí. Toma counter. Ele adora dar esse golpe instantâneo dele. Caramba, mano. Todo counter que eu tô dando, tá pegando num ângulo ruim. Ou seja, eu não tô nem dando... Filha da mãe. Filha da mãe. Tá esperto esse bariota aí, galera. Mas, pera aí. Não vou ficar enrolando aqui, não. Vai. Eu já vi que ele tá muito agitado. Não vai querer deixar eu encher minha vida ali. Então a gente já... Sai do mapa e volta. Não tem porquê, né? Aproveitar pra fiar. Ela fica com 400 de ataque. Deixa eu ver. Ele é 423, ó. Com Might Seed. Então vambora. Vamos se concentrar um pouquinho mais, galera. Porque ele tá bem agitado. Na verdade, o Party Off do Tree, ele é mais agitado, né? Não é porque ele tá. Ele é assim mesmo. Ele é bem mais agitado que o Portable Third aí. Ele é esses golpes novos aí que ele... Eles alteraram, né? No Portable Third e no Tree. No Tree não. No 3 Ultimate. Vamos lá. Eu até imagino o porquê que eles alteraram, galera. Esses golpes novos aí, o Party Off, tem vezes que você consegue bater pouquíssimo nele. Fica bem chato aí. Opa. Olha lá. Esse golpe instantâneo aí... Eu nem sei se ele tem ainda nas novas gerações, né? Eu acho que eles devem ter tirado esse golpe. Eu não lembro muito dele, não. O golpe que ele tem parecido com o Nargacuga. Eu tenho certeza que eles tiraram. Não, não acredito. Ah, para, meu filho. Me deixa. Agora você fica na pressão, né? Só porque o seu irmão chegou aí. Vou esperar uma chance aqui, galera. Vou atacar aqui o Nargibon nele. Vou sair daqui porque não dá certo, não. Isso! Chegou, já está indo embora. Ai, cara. Essa foi muito boa. Agora a gente bateu o máximo que a gente puder nesse daqui, né? Nada disso. Não, não, não. Ah, conseguiu esquivar. Pilantra. Ele já deu golpe forte ali, galera. Ih, esse golpe instantâneo não dá para... Não tem como. Ele simplesmente vai. Ele não dá nenhuma abertura, assim, para dizer que golpe ele vai fazer. Está apanhando e de repente, pá, deu golpe. Ainda bem que não é um golpe que tira muito HP, né? Então está tranquilo. Bom, esse Bariof está marcado. Vamos esperar ver onde ele vai. Aí a gente vai atrás dele. Achei aqui a estamina. Está indo ali para o mapa 4. Ah, mano. O Baggy... Bem na hora. Ele brinca dele. Oh, Chacha. Me acorda aqui, mano. Ah, o Baggy me acordou. Tá bom. Fica aí. Vamos embora lá. O que importa é a gente caçar o Bariof. Ah, ótimo. O outro não está aqui. Já é uma vantagem, galera. Olha o olhar dele, galera. Que muito louco. É... Nossa, isso foi muito rápido. Eu sabia que ele ia fazer isso, mas foi muito rápido. Eu acho que a animação desse golpe também está um pouco diferente, galera. É que ele chega no mapa assim e já vai voando. Aí ele também simplesmente estava ali parado e de repente foi. Ele falou... Não, 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 não. É, ele está fraco. Opa. Ele está fraco. É a nossa chance. Ai, caramba. Não acredito que eu esqueci. Não acredito. Beleza. Vamos lá. Eu esqueci de trazer Pitfall Trap, galera. Mas eu trouxe os itens para combinar. Eu devia ter trazido uma também. Vamos esperar uma chance. Não sei se eu consigo colocar nele aqui. Não, não vai deixar. Vamos tentar de novo. É, pelo menos me deixou plantar. Opa, ficou em cima. Caiu. Filha da mãe. Me jogou para longe e caiu. Vamos lá. Vamos bater bastante aqui. Beleza. Dá um forte aqui. Tem uns gigas aqui subindo em mim. Ele está cansado. Ele fica muito tempo na Pitfall Trap, como vocês podem ver. Boa parte do dano que eu dei nele agora foi nessa Trap, né? A maior parte. Passou por cima. Vamos lá. Ótimo. Opa. Está mancando já, né? Também, ó. Tem que lembrar disso, galera. O monstro ficar cansado. Se for o tipo de monstro que cai em Pitfall Trap, coloque ele lá. Porque a vantagem é muita, né? Como vocês podem ver, eu bati bastante nele ali na Pitfall Trap. Queria finalizar ele aqui, mas não foi possível, né? Está fugindo aí. Vou combinar mais um aqui já. Beleza. Provavelmente eu vou usar essas outras duas Trapes no próximo Bariópio. Provavelmente a gente mata ele um pouco mais rápido, né? Ah, ele está vindo para cá. Vamos aumentar o ataque. Olha ele, ó. Toma cuidado com o ataque instantâneo dele ali, ó. Resulta tudo já. O counter não foi suficiente. Opa. Nada de grito não, rapaz. Não precisa apanhar. Isso, vamos bater aqui. Aproveitar que ele está parado. Nossa, já quebramos ali o... As Tusk... Olha lá, olha lá o ataque instantâneo, ó. Apanhou na Tusk, parou e toma. Do nada. Esse ataque é muito imprevisível. Ah, morreu de escudada. Tá aí, galera. Um Bariópio já foi. Sai daí, Bag. Bom, deixa eu matar esses Bag, porque com certeza eles vão atrapalhar. É, fui tentar carvar. Ele atrapalhou mesmo. Fui dar uma ignorada nele ali, ó. Olha ele fugindo ali, galera. Esse bicho é muito chato. Na verdade, os bichos do Tree, né? Eles atrapalham muito aí. A gente carvar e tudo mais. Vamos pegar o Carve aqui. E, galera, eu vou dar uma aceleradinha até a gente encontrar o outro Bariópio aí. Opa! Opa! Eu fui dar uma acelerada no vídeo. E o bicho chega no mesmo mapa. Tá vindo aí, galera. Ouviram o barulho aí das asas, né? É ele chegando aí. Deixa eu acabar com esse Bag aqui que tá brincadeira comigo, né? Olha lá, o Bariópio. Pronto. Já veio ver aqui o irmão. Chegou num momento triste aí. Vou passar aqui por ele. Beleza. Vamos lá. É a mesma estratégia, galera. Vamos bater bastante nele aqui. Até ele ficar cansado, ele ficar cansado, a gente coloca ali a Pitfall Trap e dá muito mais dano nele. Opa! Ah, droga! Não consegui prever o golpe. Vamos lá. Nada disso. Esferinha de gelo aí. Conseguimos aí, se não tem um dano. Olha o golpe instantâneo aí, mas agora eu já tava defendendo. Vai correr? Não. Não vai apanhar. Não vai correr, vai apanhar. Essa é a ideia. Nada de grito. Vai levar counter. Não! Counter nele. Perdi a fiação ali. Ah, não se joguei. Nossa, mas eu tomei muito dano. Ele ia tentar me jogar ali, não consegui, né? Olha, o Shashai ia me curar e ele impediu ali, né? Esperar uma chance pra eu afiar minha lâmina. Peraí, peraí. Vamos marcar ele primeiro, né? Vai que ele muda de mapa. Ó, vem ele com esse ataque do... Esqueçado do Norgaku, aí, ó. Beleza, tá marcado. Não, não, acho que eu não vou precisar mudar de mapa. Ele foi lá pro outro lado, né? Vamos ver se... Sai, sai. Não, não. Mano. Pegou muito longe esse ataque. Deixa eu rolar aqui, peraí. Vamos sair do mapa. Ele não vai cooperar, né? Não vai deixar eu... me curar ali. Bom, eu não lembro agora se eu afiei a lâmina, então vamos afiar de novo. É por vir das dúvidas aí. Eu não lembro se deu tempo aí quando ele me bateu. Tá certo, vamos lá. Lá vem ele com esse golpe do Norgaku, galera. Toma uma bombinha pra você ir de presente. Aí, tomou no rabo ali, ó. Deixa a... Opa, não, não, não. Nada disso. Ele ficar se movimentando demais assim não vai dar muito certo, só... Vou deixar a bombinha pra ele aqui de novo. Haha, tomou de novo. São bombinhas que eu trouxe numa quest anterior, né, galera? E eu acabei esquecendo aí no inventário. Olha, ataque instantâneo ali. Mano, ele fez eu virar o ângulo ali. Agora é só pra... Toma aí. Nada disso. Toma, taunter. Se ele ficasse dando esse golpe, seria tão bom. Ia morrer rapidinho, provavelmente. vai apanhar. Ah, errei dessa vez. Ah, acertei aí um. Nada disso. Toma, calma, não tem. Nada disso. Opa. Tá cansado? Deixa eu ver. Peguei uma paradinha ali, respirou, eu pensei que ele tava cansado, galera. Nada disso. bater bem na cara aqui, vai. Isso. Bom que ele toma um flint já, a gente já bate mais e ele toma o golpe instantâneo. Mano, o que foi isso? Tomei dois docks ao mesmo tempo, foi? Ó, os bugs já estão na maldade ali, ó. Vai tomar counter. Eita, vou ficar tonto desse jeito. Parece que a gente deu a volta inteira ali. Isso, vai correr? Corre. Agora apanha. dois docks ao mesmo tempo. Ah, seu filho da mãe. Então vai, vamos atropelar esse bug aqui. Aê. Pronto, finalizamos o bug. Quando o bicho tá muito agitado assim, galera, eu não recomendo deixar ele livremente ali no mapa, não. Não recomendo nem um pouco. Deixa atrapalhar demais aí o bug, né? Ainda mais quando uma luta contra um monstro rápido com o barioca. Igual a instantânea, não dá pra prever isso aí, né? Eu vou tomar, vou tomar. Não. Consegui esquivar ali. Tô contentando ver se ele tá cansado, né? Ele tá parecendo que tá cansado, mas ele não começou a babar ali, né? Tá cansado, ele tem que tá babando. Ó lá, ele tá parando bastante ali, mas não tá babando ainda. Eu vou colocar a trap só quando ele estiver babando. O counter não... Opa. Quase a curva aqui. Ah, tá saindo fora. Eu acho que ele tá quase ficando cansado. Ele tem umas paradas ali bem demoradas, né? Aproveitar pra afiar a lâmina. Ele tá marcado, então vamos ver aí onde ele vai. Será que ele vai aqui pra baixo? Tá indo na direção. Deixa eu ver. Ah, não. Foi pro mapa grandão ali, então vamos pra lá também, galera. Vamos ver se eu consigo utilizar as duas traps agora. Bom, ele não tá cansado, mas provavelmente se eu colocar ele numa shock trap, provavelmente ele vai ficar cansado, né? porque aí eu vou bater bastante. Ele não me viu? Sério mesmo? Ou ele tá na maldade? Vou ficar esperto aqui? Não. Agora que ele me viu. Isso, pode vir. Ótimo. Aê, já quebramos as tusks aqui, as presas dele, né? Vou bater aqui na asa. Asa não, é melhor bater ali perto do... Ah, cara, mas ele... Deu o counter na hora errada. Na hora que eu pensei em dar um counter ali, segurei o botão, ele começou ali a fazer a animação do golpe dele. Do grito, né? Quero dizer. Eu não gosto de enfrentar bariope nesse mapa. Por incrível que pareça, galera, de lança não é muito legal. Porque é um mapa muito grande e ele vai ficar fazendo isso, olha. Vai ficar me fazendo de bobo, correndo pra um lado e pro outro. aproveitar aqui que ele tá parado. Então é hora de cansar já, nada disso. Toma counter. Adoro esse golpe aí. O golpe que veio na terceira geração aí de lança, né, galera? O counter. Os melhores... Não! Opa, ó, minha estamina, tô sem estamina. Esperar um pouco. Uma das melhores adições aí que eles fizeram na lança, né? Ó, esse counter. Seria contra-ataque, né, galera? A tradução de counter, né? Counter-ataque. Vamos lá, vamos lá. Ah, tá só o pó já. Mas não, ficou cansado. Que estranho, né? Vamos matar aqui. Tentar não deixar ele fugir, galera? Vamos ver se eu consigo. Não, não. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Ah, ganhou bastante. Mas não foi o suficiente, né? Bom, como ele tá só o pó, a chance de ele ir ali pro mapa 6 é enorme. Então eu já vou indo lá em direção ao mapa 6, galera. Ó lá, ó. Foi pra lá mesmo. Ele vai dormir. Eu tenho uma trap aqui. Não sei se eu utilizo essa trap ou não. Vamos ver. Já galei eu decido. Vai gritar, vai gritar. Gritou. Vamos só ver se dá pra subir. Hã? Gritou e não me viu. Gritou e ignorou e foi pra cama dele. Olha lá, ó. Essa foi boa. Bom, vamos bater. Vamos bater. Bom, acorda aí, rapaz. Dormir o quê? Tá maluco? Devia ter afiado a lâmina. Nada de grito, não. Vai apanhar. E vai morrer. Tá aí. Bariof caçado. Não desperdiçamos aí uma trap, né? Não era nem necessário mesmo. Tá ótimo, galera. Se eu tivesse aí com uma arma de fogo seria bem mais rápido, né? Seria mais rápido porque ia dar mais dano, mas... Bariof a gente depende bastante aí também da cooperação dele, né? Se o monstro ele fica indo atrás do chachá o tempo todo ou dando aqueles golpes só de pular e tal, correr pra um lado, correr pro outro, aí a quest fica bem demorada, galera. Mas quando ele dá aquelas paradinhas tenta dar uns golpes curtos aí já dá pra você aproveitar bem mais, né? Defende, dá counter num golpe. Aproveita muito mais. E aí, com a lâmina branca ali aí fica rebatendo, ó. Muito bonita essa lança do... Lagiacros. Você evolui ela com afinidade ainda ela dá mais dano crítico ainda. É muito boa. Se fosse um monstro, galera, que fica mais parado, né? Seria bem mais tranquilo. O body off nunca vai ficar parado, né? Não importa o Monster Hunter aí, é um monstro bem agitado mesmo. Eu tenho uns itens bons aqui ainda, ó. Vou meio pular umas armas aí dele mesmo, né? Do body off. Dois charms aqui. Lasting power e eu perco 10 de resistência. Eu perco 10 de constitution. No Monster Hunter 3, eles têm esse costume de fazer os... os amuletos, né? Fazer você sempre perder 10 pontos, pelo menos no começo, né? É muito chato isso. Porque aí você vai ter que sempre priorizar ali. Você vai ter uma coisa e você vai ter outra negativa. Você consegue ativar um skill, mas a outra vai ficar negativa. Aí tem que balancear, né? Dependendo da negativa, é tranquilo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa caça aos dois body off, né? Estamos aí chegando bem na reta final aí dessa série do Monster Hunter 3. Né? Eu acredito que aí, galera, nesse mês aí a gente já finaliza. Bom, é isso, pessoal. Deixem aí seu like e se inscrevam caso queiram acompanhar o restante da série. Falou! Fui!